Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Meus inimigos que hoje falam mal de mim Vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim Quando eu morrer, quando eu morrer, não quero choro nem vela Quero uma fita amarela, gravada com o nome dela Eu vou contar a história de uma das paixões do Noel que ele teve por uma moça Chamada Cici, que era a bailarina do cabaré Novo México E Noel se apaixonou por ela e não saía daquelas bocas ali tomando cerveja Dona Amélia, preta barreguda Sardinha frita, naturalmente, no azeite, lamparina, né? E Noel Rosa já doente, aconselho o médico, Noel Rosa foi para Belo Horizonte E fazer uma estação de água para ver se melhorava, que ele estava fraco Um dia Cici foi, sentiu falta do Noel Rosa, foi procurar Noel na casa da Dona Marta Que era ali na rua Teodoro da Silva E como Noel não estava, a Dona Marta disse à moça que ele não estava E mandou uma carta para Noel, para Minas, dizendo que a Cici tinha estado lá Noel Rosa fez uma música para si lá em Minas Que chama Só Pode Ser Você E eu vou cantar agora Compreendi seu gesto Você entrou naquele meu chalé modesto Porque pretendia somente saber Qual era o dia em que eu deixaria de viver Mas eu estava fora Você mandou lembranças e foi logo embora Sem dizer qual era o primeiro nome de tal visita Mais cruel, mais bonita e sincera E pelas informações que eu recebi Já vi que essa ilustre visita era você Por que não existe nesta vida Pessoa mais fingida Do que você